Olá galerinha do vídeo, eu sou Mito, agora vou fazer um vídeo Oi pessoal, eu vou ajudar você com o fim, porque são 10 horas da noite e aqui é o meu nome Mas primeiro se inscreve no canal pra ficar legal, se inscreve no canal pra ficar legal Vai, 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 se inscreve sem parar, se inscreve aqui no canal, nós vamos brincar Pessoal, agora tem uma novidade aqui, rádio ganho esse presente aqui que eu ganhei Um bom livro do Miguel Fagundi, que eu estou vendendo em livrarias do Brasil Agora corre lá para pegar o meu livro Até ano que vem que vai vender, se vocês não pegarem o meu livro Vou ficar sem livrarias, sem brincadeiras, valeu Muito bem gente, no episódio de hoje o Miguel vai receber um mapa da cidade E hoje não tem episódios, é só receber no mapa Olá pessoal, eu sou o Miguel E agora, eu estou vendendo em livrarias do Brasil Então, eu estou vendendo em livrarias do Brasil Então, eu vou ajudar aqui ó, uma encomenda que eu ganhei no Youtube Pessoal, vamos abrir, peraí, o que é? Um mapa! Pessoal, vem um mapa da cidade, para nenhum que vai invadir nossa cidade, o Miguel Falundes, ó, Map City, tá tudo em inglês, Map City, mas aqui tá em português, Floresta do Perigo, e aqui é a base secreta, base secreta, é aí, base secreta que é ali, casa é ali, Floresta do Perigo é ali, que o meu papão tirou a placa, porque ele tava de folga, de férias, na verdade, aí depois ele coloca ali o meu papão, que ele é muito perigoso, eu vou ter esse mapa pra fazer, que toma conta da cidade, que não é o ar mesmo, né? Agora eu vou guardar esse mapa comigo, até o dono do meu papão, o meu papão, o meu papão, viu? Fui! 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 Fui!